Quem tá numa expectativa aí que Deus tem algo bom pra sua vida, aí dá um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que coisa boa quando nós nos reunimos em nome de Jesus e com o coração aberto como eu tenho ouvido vocês aqui. Desde a hora que eu cheguei, lá do portão, lá no estacionamento que eu desci, eu vi algumas irmãs chegando, eu já vi uma expectativa tão boa no rostinho de cada uma, que eu falei glória a Deus. É a mesma expectativa que eu tô desde quando eu saí de casa, eu e a Cris, que saímos de casa quatro e pouco da tarde. Pra tá aqui oito horas cravado e glória a Deus por isso. Provérbios capítulo 14 é o tema desse culto aqui do Outubro Rosa, né? Toda mulher sábia edifica a sua casa. Toda mulher sábia. Então, gente, sabedoria. Uma pessoa sábia, ela tem um conhecimento extenso e profundo de várias coisas ou de um tópico em particular. Sabedoria é quando você tem conhecimento profundo a respeito de um assunto particular. E aqui diz que toda mulher sábia edifica a sua casa. A sabedoria, muitas vezes, é indicativo de uma pessoa instruída que tem muito juízo. Eu li isso numa definição, hein, gente? Tem muito juízo, bom senso e se comporta com retidão. Olha aí, meninas. Juízo, bom senso e se comporta com retidão. O que é edificar? Edificar é erigir, é alçar, é erguer, é levantar, é construir. A sua família, o seu lar, o seu casamento é uma questão de você estar construindo, edificando. E pra nós fazermos isso, nós precisamos de sabedoria. E a palavra de Deus diz o quê? Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lancem rosto e ser-lhe-á dada. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Então, queridos, Deus dá a sabedoria que nós precisamos pra edificar a nossa casa. É interessante que não diz que o homem edifica. É interessante que não fala que isso é papel do homem. O homem governa e a mulher edifica. Então, queridos, o edificar está na minha mão e está na sua mão. E Deus, quando Ele nos dá uma responsabilidade, Ele não deixa nós assim, ó, agora você se vira. Não, Ele nos dá ferramentas, Ele nos dá capacidade, Ele nos instrui. Mas é porque que, pastor, eu não estou tendo sucesso, porque que eu não estou tendo vitória, porque que eu estou me perdendo em meio às batalhas, em meio aos meus desafios lá na minha casa? Você está buscando sabedoria? Você está buscando instrução? Você está buscando de Deus a direção de como lidar com as situações de dentro da tua casa? É aí que está, querido, o nosso desafio, o meu desafio, o teu desafio. Lá a palavra de Deus diz, no Mateus, capítulo 7, versículo 24, Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica. Diga de novo. Vamos todas dizer junto. Isso. O que que acontece? Ele é semelhante a alguém que está construindo, edificando sobre a rocha. Que bom que vocês são mulheres que querem ouvir a palavra, estão aqui, porque querem ouvir a palavra, porque querem ser instruídas na palavra. E aí, se você escutar, e se você for para casa e colocar em prática, logo você vai começar a construir. Ei, querida, sabe quando você não sabe o que responder, adiante que muitas vezes está um caos, alguma área. E isso eu passo, você passa, nós todos passamos por coisas difíceis, porque a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflição. Isso não é para privilégio de um ou outro, não. Nós todos vamos passar por tribulações e aflições. Mas quando você ouve a palavra e pratica, você tem vitória. Porque se você continuar aqui, esse texto de Mateus, capítulo 7, versículo 24, você vai ver que correu os rios, que vieram os ventos, veio a grande chuva, e o que que aconteceu com a casa? Não caiu. Porque estava firmada onde? Na rocha. Aleluia, Jesus Cristo é a rocha. Ele é a rocha. É nele que nós temos que estar firmados. Mas para mim está firmado em Jesus, eu preciso ouvir a sua palavra e colocar em prática lá no meu cotidiano. Amém? Para isso, queridas, nós precisamos saber e conhecer a nossa casa e a nossa família. Nós precisamos conhecer o nosso marido. Nós precisamos conhecer os nossos filhos. Nós precisamos saber a fase que cada um está. E nós, como mulher, como mãe, como esposa, como avó, como sogra. Meu Deus, e a coisa vai aumentando, né? Eu falo assim, antes era eu, Senhor, abençoa a minha vida, a vida do Rogério, Senhor, amém, glória a Deus. Cinco minutos, fazia todo, né? Já orava para a família, já estava ali. Agora, Senhor, abençoa a Michele, o Maico, a Fabi, o Samuel, o Rafael, a Vitória, o João. E aí vai a lista. É meia hora só para orar para a família. Mas eu preciso, querido, desconhecer a necessidade de cada um. Eu preciso saber como eles estão. Eu preciso. O que a palavra de Deus diz em Provérbios 31? Que eu acho que foi o tema de vocês. E aí que eu estou vendo as camisetas lindas, rosas. Esses dias eu estava com a minha cinza. E aí eu estava conversando com alguém e a pessoa ficava olhando assim na minha camiseta. Chegou em casa e eu ficava olhando, né? O guarda-chuva, o tema. E eu falei, está sendo ministrado até agora. Glória a Deus. Provérbios 31, a parte 5 do versículo 10, querido. Fala o que é uma mulher virtuosa. Ali está toda a instrução para uma mulher que edifica. Porque é uma mulher que ela está prestando atenção no seu cotidiano, na sua casa, no seu marido, nos seus filhos. Ela compra, ela vende. Ela é uma mulher empreendedora. Ela é uma mulher atual. E sabe o que nós vemos hoje? As mulheres saem de casa para trabalhar. Porque precisa, é uma necessidade. Hoje precisa se juntar força para conseguir organizar o orçamento. Glória a Deus, não tem nada de mais. O problema é o seu coração sair de casa. O problema é você perder o seu objetivo. O problema é você desfocar. Aquilo que era foco já não é mais. E aí, queridos, é o que a palavra de Deus nos instrui aqui, a mulher sábia. Qual que é a felicidade? Quantas mulheres que eu já vi, queridos, sentar na minha frente. Passou, eu preciso ser feliz. Deus diz que a gente tem que ser feliz. A Bíblia diz que você tem que ser salva, querida. E o que é a felicidade para você? Se você tem filhos pequenos, felicidade é investir nos seus filhos. É ou não é? Aí os bebês estão precisando, a mulher vai fazer faculdade. Na hora que é para cuidar dos bebês. Isso é sabedoria, gente? Vamos combinar. Há um tempo determinado para todas as coisas, querida. Há um tempo. Então eu preciso saber qual que é a minha realidade. Eu preciso saber. Não adianta, querida. Quando você olha uma mulher bem sucedida, uma mulher que se deu bem na vida, passou, criou seus filhos, conseguiu manter o seu casamento. Senta com ela e pergunta. Queridos, muitas pessoas querem tirar a cruz do Evangelho. A palavra de Deus nos instrui, queridas. E eu tenho ficado muito preocupado com o assunto que talvez te preocupe também. Eu creio que sim, da violência contra a mulher. Por que este absurdo todo que nós vemos hoje? Por que nós vemos tantas mulheres se perderem, muitas vezes serem até, perder a sua vida? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos um exemplo tão maravilhoso aqui. Que eu tenho certeza que Deus vai me instruir e instruir você também. Para que você se levante em Deus e comece a construir, edificar a tua casa. Não importa o que você está vivendo. Deus tem uma vitória para você. Deus tem uma vitória para a tua vida. E nós em poucos minutos aqui nós vamos falar o que é sabedoria, o que não é sabedoria para uma mulher de Deus. Presta atenção, lá em 1 Samuel capítulo 25, conta uma história de uma mulher que viveu um desafio tremendo. Porque ela tinha um marido que era louco. Abigail. A história de Abigail, talvez você já conheça essa história. Mas se você ler aqui, nós vamos discorrer rapidamente, que nós vemos que era uma mulher que ela não estava num relacionamento fácil. Se Nabal, ele não tinha juízo, ele não sabia tratar com uma pessoa que ele sabia que era uma autoridade. Olha só, vamos ler aqui rapidamente para você se situar na história. 1 Samuel capítulo 25, o versículo 4 diz assim, ó. No deserto, quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, enviou dez de seus moços ao Carmelo, dizendo-lhe. Levem-me a mensagem a Nabal em Carmelo e perguntem em meu nome como ele está. Diga-lhe, paz seja com o Senhor e a sua família. Que Deus faça prosperar você e sua família e aumente muitas vezes tudo que você possui. Davi estava liberando uma palavra de bênção, falou, olha, leva essa palavra de bênção para Nabal. Disseram-me que você está tosqueando as suas ovelhas enquanto os seus pastores estiveram entre nós. Nunca fizemos mal a eles, nem tiramos coisa alguma deles durante todo o tempo que estiveram no Carmelo. Pergunte aos seus moços e eles lhe dirão, isso é verdade ou não? Agora enviei meus homens para pedir que você nos faça uma pequena contribuição, pois chegamos em uma época de festa. Por favor, dê a nós os seus servos e a seus filhos Davi qualquer coisa que tiver a mão. Os moços foram e deram o recado de Davi a Nabal e esperavam pela resposta. Olha só o que Nabal diz, sabendo que Davi era uma autoridade, que Davi era alguém que protegeu os seus moços, protegeu os seus bens. Versículo 10, olha o que Nabal responde. Quem é esse tal Davi? Quem é esse filho de Jessé? Pensa que é? Hoje em dia há tantos empregados que fogem dos seus empregadores. Por que deveria eu pegar meu pão e a minha água e a carne dos meus animais que abati para os meus trabalhadores e daram um bando de homens que não dê, não sei nem de onde veio? Então os mensageiros de Davi voltam e contaram a ele o que Nabal tinha dito. Queridos, se Nabal não tinha graça, não tinha educação, não tinha respeito com os de fora, que dirá com os de dentro? Porque geralmente é assim, é bacana com os de fora e de dentro, né? Que é o comum muitas vezes, você vê. E Nabal, se ele era assim, se ele era grosseiro desse jeito com os de fora, você imagine com os de dentro. E olha o que aconteceu, aquela atitude de desrespeito, de desprezo, acendeu a ira em Davi. Olha só o versículo 12. Então os mensageiros de Davi voltaram e contaram a ele o que Nabal tinha dito. Olha o que Davi respondeu, acendeu a ira. E Davi disse assim, peguem suas espadas. Foi a resposta de Davi enquanto ele enfiava sua espada na bainha. Cerca de quatrocentos homens partiram com Davi e duzentos ficaram para guardar as bagagens. Nesse meio tempo um dos servos de Nabal foi procurar Abigail, mulher de Nabal, e disse a ela. Davi enviou mensageiros do deserto para saudar o nosso Senhor, mas ele insultou os homens e o expulsou daqui. Porém os homens de Davi foram muito bons para conosco e nunca nos fizeram mal algum. Para dizer a verdade, de noite eles foram como um muro de proteção para nós e para as ovelhas. E nada foi tirado de nós durante todo o tempo em que estiveram ao nosso lado. Seria bom levar isso em consideração e tomar providência o quanto antes, pois vai haver problema para os nossos senhores e sua família. Ele é um homem tão mal que ninguém consegue conversar com ele. Com Nabal não tinha diálogo. Presta atenção. Versículo 18. Então Abigail tomou de pressa duzentos pães, duas vasilhas grandes contendo vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de grão, de trigo torrado, cem bolos de pastas, duzentos bolos de figo e colocou tudo sobre o jumento. Vocês seguem na frente, ela disse aos seus moços. E eu sigo logo atrás. Porém não contou ao marido o que estava fazendo. Olha a mulher sábia. Gente, Abigail tinha tudo para ficar com depressão, para ficar, sabe, não fazer a prevenção do outubro rosa, porque ela ia ficar tão amarga, que ela queria logo morrer. Porque com um homem desse, sangue de Jesus tem poder. Então ela poderia ficar, sabe assim, mal. Né? Ai, coitada de mim. Mas não. O que eu percebo aqui? Em primeiro lugar, era uma mulher que tinha o respeito dos empregados. Porque eles foram falar com ela. Eles sabiam que ela tinha alguma influência. Outra coisa que eu vejo aqui, era uma mulher que trabalhava. Ela não estava falando assim, não, meu marido não tem juízo, então eu vou ficar aqui de boa. Não, ela trabalhava porque ela tinha um bom estoque de suprimento. Eu vejo uma mulher que tinha autoestima, apesar do que ela estava vivendo no casamento. Ei, querida, você tem um pai. Pai nosso. Cantamos aqui. O meu pai, meu pai biológico, ele não pode ir para a minha casa quando eu caso. Depois que eu caso. Mas o meu pai eterno, ele está lá. Você não está sozinha. Uma das coisas que Satanás faz, quando a mulher está vivendo um relacionamento difícil, ela já fica com aquele sentimento de comiseração, coitada de mim. Ai, não tem o que fazer, para de trabalhar, para de se arrumar, para de se ajeitar. Não quero mais passear, não vou fazer curso, não vou fazer nada. Ei. Sabe o que acontece muitas vezes? É que o seu foco está errado. Ó, Deus. Relacionamento com Deus, para você ter graça, para cuidar com os outros relacionamentos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, mulheres sábias, mulheres amadas e preciosas. Mulheres que foram campradas com o sangue do cordeiro, as princesas do Senhor. Permita ser curada pelo Senhor, levantada pelo Senhor. Permita que o Senhor coloque você na rocha, na rocha. Oh, firme os seus pés sobre uma rocha. Traga luz para a sua vida. Tire você das mentiras de Satanás. Para que você comece a ver o sol brilhando. E comece de novo a sonhar, e pronejar, e projetar, e edificar a sua casa. Aleluia. E nós vemos esse exemplo de Abigail, naquela situação, naquele contexto todo. Ela falou, pega aí todos esses mantimentos, a comida que Davi quer. Então tá, pega aí, pega todos esses mantimentos. Falou para os servos dela, olha só. Aí ela falou, vai vocês na frente. Versículo 19, vocês seguem na frente. Ela disse aos seus moços, eu sigo logo atrás. Porém não contou o marido. Olha outra coisa de sabedoria, queridos. E se fosse eu e você, o que eu ia fazer, hein? Ia lá para o marido e fala, olha aí, seu maluco, o que você fez? Você não tem juízo? O que é uns bolinhos? O que é uma carninha? Hã? O que é? Por isso que a gente precisa comprar o livro da Boca Grande, gente. Ela ficou quietinha. Ela se levantou, isso é sabedoria. Deus vai te dar sabedoria, querida, diante da situação que você enfrenta. Deus é um Deus que dá sabedoria e não lança em rosto. Ele dá sabedoria. Ela não contou nada para ele naquele momento, não era o momento. Olha o versículo 21. Não, versículo 20. Quando ela descia a estrada montada num jumento, viu Davi que estava a caminho com seus homens e ela foi a encontrar com ele. 21. Davi havia tito. Tivemos bastante trabalho para ajudar esse homem, protegendo o rebanho dele no deserto. Vamos pular aqui. Que Deus, versículo 22. Que Deus me castigue o faça com severidade se até amanhã, se até amanhã de manhã ficar vivo ainda, que seja só um homem da casa de Nabal. Misericórdia. Olha o versículo 23. Quando Abigail viu Davi, o que ela fez? Desceu depressa do animal, se curvou com o rosto em terra diante de Davi. Reverência diante de alguém que era autoridade. Deus dá sabedoria para você agir no momento certo. Versículo 24. Ela lançou seus pés e disse assim. Eu aceito toda a culpa nessa questão, meu Senhor. Por favor, ouça o que a sua serva tem a dizer. Meu Senhor, não dê atenção a Nabal, pois é um homem mau, insensato, de mau gênio. Por favor, não dê atenção ao que ele disse. Ele é um louco. É exatamente o que o seu nome Nabal significa. Mas eu, sua serva, não vi os mensageiros que o Senhor mandou. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por sua vida que foi Deus. Ela já jogou para o nível superior. Foi Deus que impediu o Senhor de matar e de vingar-se com suas próprias mãos. Que todos os seus inimigos... Aí ela começou a abençoar Davi. A hora que a mulher sabe, a gente, pelo amor de Deus, aprende o nome de Jesus. Que todos os seus inimigos, os que procuram fazer-lhe mal, sejam castigados como Nabal. E agora que está um presente que esta sua serva trouxe para o meu Senhor e para os seus moços. Perdoe a ofensa da sua serva. Certamente o Senhor vai recompensá-lo com uma família de reis que nunca terá fim. Pois o Senhor está lutando as batalhas. O Senhor, em todos os dias da sua vida, o Senhor nunca fará o mal. Mesmo quando o Senhor for perseguido por aqueles que desejam te lhe arde a vida. A vida do seu Senhor estará segura com aqueles que são protegidos pelo Senhor, o seu Deus. Mas a vida dos inimigos desaparecerá como pedra tirada de um fundal. Quando o Senhor tiver feito todo o bem que lhe prometeu e o Senhor já estiver reinado sobre Israel. Meu Senhor não vai querer estar com a consciência pesada de ter derramado sangue desnecessariamente. Nem de ter feito justiça com as suas próprias mãos. E quando o Senhor tiver feito todas essas grandes coisas para o meu Senhor. Por favor, lembre-se da sua serva. Uau! Ela honrou Davi. Ela elogiou Davi. Ela abençoou Davi. Ela aconselhou Davi. A palavra branda desvia o furor. Mas a palavra dura suscita ira. Você entende, gente? O presente é algo precioso, gente. Ela mandou o presente na frente. Será que você não tem que mandar um presente para a sogra? Será que você não tem que ter uma palavra branda diante de algo lá na família? Sabedoria. Sabedoria, gente. Ei, nós fomos chamados para abençoar. Gente, olha a resposta de Davi no versículo 32. Davi respondeu a Abigail. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje enviou você ao meu encontro. Graças a Deus, pelo seu bom juízo e conselho, que você seja abençoada por meio de me impedir de matar, por me impedir de matar esses homens e de vingar-me com as minhas próprias mãos. Pois juro pelo Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de fazer o mal, que se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, nenhum dos homens de Isamal estaria vivo até amanhã de manhã. Então Davi aceitou o presente que ela trouxe e disse, vá para a casa em paz. Eu atenderei ao seu pedido. Livramento. Havia uma espada sobre a casa dela. Havia um juízo de morte, mas com a graça de Deus, que estava sobre a vida desta mulher, que não se deixou ser levada pela dor, pela grosseria do marido, pelas loucuras que estavam acontecendo. Ela conseguiu trazer vida para a casa dela e a paz para a casa dela. Quer ver outra atitude de sabedoria? Versículo 36. Quando Abigail chegou em casa, viu que Nabal estava promovendo uma grande festa. Olha para você ver. Ele não estava nem aí. Ele estava festejando. O que ela fez? Como ele estava alegre e bêbado. É a palavra aí, gente. Olha aí. Resolveu. O que ela fez? Resolveu não contar nada sobre o encontro que teve com Davi, mas esperou até amanhã. Seguinte. Querida, quando você começa a brigar com alguém que está alcoolizado, você está brigando com o diabo. Olha a sabedoria dessa mulher. Ela não falou nada até o dia seguinte. Olha o versículo 37. Pela manhã, Nabal já não estava mais bêbado. E quando a esposa lhe contou o que havia acontecido, aí ela contou tudo. Olha aqui, meu marido. Senta aqui que eu vou te contar o que aconteceu e o que eu fiz. Olha só o que aconteceu. Ele sentiu o seu coração amortecer e ficou paralisado. Como se o coração dentro dele se transformasse numa pedra. Ele ficou tão chocado que ele endureceu. Ele ficou paralisado. Passados uns 10 dias, ele morreu quando o Senhor matou. Queridas, o que eu quero deixar para você. Deus tem uma estratégia. Deus tem uma saída de salvação para a tua casa. Seu marido não vai morrer, não. Seu marido não vai acontecer o quê? Ele vai morrer sim, vai morrer para o mundo e vai viver para Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus transforma o coração de pedra em coração de carne. Mas você precisa ser agente de Deus. Você precisa cooperar com o Espírito Santo para que o milagre aconteça dentro da tua casa. Use a palavra boca com sabedoria. Abre a boca com sabedoria. Diz lá o provérbios 31. Querida, nós precisamos abrir a boca na hora certa e da maneira certa. Pastora, mas é difícil. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Diz a palavra de Deus. Querida, se você tiver uma vida de oração diária. Uma vida de prática da palavra. Deus vai te dar graça para ficar de boca fechada. E abrir a boca no momento certo. E você vai ver os inimigos caindo por terra. E a sua casa sendo edificada sobre a rocha. E o nome do Senhor sendo glorificado na sua família. Amém. Olha quantas coisas nós aprendemos com Abigail. E se você continuar vendo. Você vai ver que Davi mandou chamar ela. Porque queria, quis que ela fosse sua esposa. E você vê uma mulher humilde. Porque ela fala assim, olha, tudo bem eu vou. E eu posso ajudar você. Lavar os pés dos seus servos. Eu quero servir. Ela já não ficou. Opa, agora eu estou por cima. Querida, permita que Deus trate você. E eu meditando hoje nessa palavra. Meditando quantas mulheres da Bíblia. Que ensinamento para nós Esther. Quando ela vai lá e jejua. Quantas vezes você jejuou pela sua casa, querida. Quantas vezes você fez um propósito de oração. As nossas armas não são carnais. São espirituais. São poderosas em Deus. Para destruir fortalezas. O que não é sabedoria, eu vou te contar. Sabe o que não é sabedoria? Manipulação. Muitas mulheres usam essa estratégia de manipulação. Chantagem emocional. Se você não mudar, eu vou morrer. Mentira, não vai morrer nada. Gente, isso não funciona. Isso não é arma espiritual. Espírito de comiseração. Se fortalecem Deus o que dizem em Efésios 6.10. Fortalecei-vos no Senhor. E na força do seu poder. Para quê? Para enfrentar o dia mau. Em nome de Jesus. Deus tem uma vitória para você. O que Satanás quer é que você fique, querido, no cárcere. Você fique aprisionada naquela situação de coitada. De comiseração. Ou de prisão espiritual. Ou achando que você tem que fazer as vontades de alguém que não está em Deus. Muitas vezes, passando por cima da palavra de Deus. Não é isso. Não é isso que Deus está te ensinando. Uma mulher sábia. Ela não é dirigida pelas suas emoções. Ela é guiada pela palavra de Deus. Porque as emoções, elas roubam a verdade da palavra de Deus. Se você deixar ser levada pelas emoções, você faz loucura. Porque você foi traída, você vai trair. Alguém te bateu, você vai querer bater duas vezes. Você vai querer, sabe, dar o troco. Isso é emoção. Querido, não. Nós somos guiados pela palavra. E o que a palavra de Deus diz? Que nós temos que perdoar. Nós precisamos amar. Nós precisamos ter sim uma posição, uma postura diante do Senhor. Para ganharmos o respeito no mundo espiritual. Em nome de Jesus, querido, eu creio. Que Deus está te levantando para um novo tempo. Diga, eu creio. Que Deus está me levantando para um novo tempo. Diga, eu sou uma mulher sábia. E eu vou edificar a minha casa na rocha, que é Cristo Jesus. Amém. Queridos, eu quero compartilhar. Já vou orar para vocês. E quero compartilhar algo que eu achei tão poderoso. Ontem eu estava lá, arrumando meu cabelo, conversando com a moça. Eu fui lá de propósito para ouvir um pouco do testemunho dela. E aí, até numa cidade vizinha. Porque faz um ano que eu fui servir a Deus. Numa cidade bem pequenininha, em Camanducaia, Minas Gerais. E agora, em dezembro, estou voltando de novo para Bragança. Mas foi um tempo muito precioso. E eu fui numa cidade vizinha para mim conversar um pouco com essa ovelha. E ela me compartilhou algo que eu falei, só pode ser uma mulher sábia. Ela está separada já há um tempo. E o marido vem, o ex-marido vem buscar a menina. Tem uma menina de uns nove anos. E um dia, ele disse assim, eu estou com muita vontade de comer a sua comida. E ela falou, Deus, já perdoei. Senhor. Aí a filha, mãe. Ai, mãe, isso é uma comidinha, né mãe? Tá bom, o que você quer comer? Eu vou fazer. Tá. Então você venha na hora do almoço. Tá bom. Aí ela já deixou tudo pronto, aquela cabeleireira, deixou tudo pronto na cesta e tal. Aí a menina, mãe, vamos arrumar bem bonitinho, né? Uma mesa. Beleza, vamos arrumar. Quando foi oito horas da manhã, ele já tinha chegado. Ele falou, Jesus. Misericórdia, meu pai. Beleza. Aí ela falou, meu Deus, era almoço e chegou para o café. Tinha umas clientes para atender. Ela falou, então fica aí com a sua filha e tal, que eu vou lá atender as clientes. Depois já venho só para preparar e tal. Beleza. Quando ela sobe para esquentar a comida, que ela estava tudo lá no forno, ele estava deitado no sofá dela, com a almofada dela abraçada. Ela falou, Jesus. Amém, meu Deus, você está parecendo tão familiar, pai. Porque ela foi treze anos casada com ele. E aí ela arrumou a comida, tudo. Aí ele falou assim, você ainda tem aquela maquininha de lixar o pé? Ela falou, tem, é baratinho, né? Baratinho que você não compra, é tão bom, menino, útil. Ele falou, não, mas eu queria que você lixasse meu pé. Ela falou, Senhor, o Senhor está me provando mesmo. Ela falou, tá bom, vou fazer isso. Ela falou, hidratei o pé dele, pastora. Pastora, ele ficou tão constrangido. Ele ficou tão assim, que eu não sei, eu acho que era Deus que estava me tratando mesmo. Querido amor, ele cobre uma multidão de pecados, sabia? Eu falei, sabia que não tem causa perdida para Deus? Sabedoria. Deus tem um tempo novo para a tua vida. Deus tem um tempo novo para a tua vida. Permita que o Senhor te levante nele. Para que você faça a diferença lá dentro. Só quem tem Deus no coração consegue ter uma atitude dessa. Só uma mulher que ora e busca no Senhor que tem uma atitude dessa. E sabe o que resultou? Resultou de ele ligar para ela e ficar duas horas dizendo o quanto ele está arrependido de tudo que ele fez. E eu falei, querida, deixe Deus continuar trabalhando. Porque no tempo certo, na hora que você estiver preparado, Deus fará. E a glória, a honra, o poder, o louvor é de Deus. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, a ele a glória. Em nome de Jesus eu venho aqui para liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Deus vai curar as tuas feridas, querida. Deus vai curar as tuas feridas. E vai te levantar nele. Para você começar a construir algo dentro da tua casa. E uma construção é feita. Um tijolinho de cada vez. Um tijolinho de cada vez. Mas você não está sozinha. Esta palavra vai te orientar cada dia. Eu, o Senhor, vai te ensinar. Vai te dar parceiras de oração. Que vai ajudar você. Que vai ministrar na tua vida. Tem algo profético poderoso aqui. Se levante, por favor. Que nós vamos já orar para terminar. Presta atenção. Eu sou uma profeta da palavra. Eu não posso negar isso. E tem algo profético para a tua vida. Fique de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pela fé. Veja o que você está vivendo. Mas agora eu quero que você, pela fé, olhe para o alto. E veja o que Deus tem para a tua vida. Mulher. Sabe de uma coisa? Seus filhos estão olhando. Seus parentes estão olhando. Você está sendo observada. Talvez você tenha tentado lutar sozinha. Sozinha. Fazer umas coisas e não dá certo. E você se frustra. E você se frustra. E você se frustra. Eu vim aqui para dizer para você. Que você não tem que lutar sozinha. O Espírito Santo mora e habita em você. Deus vai, está te dando, Ele está te dando hoje, uma nova oportunidade de começar a fazer as coisas direito. Ele vai abrir uma porta para você passar. E você vai se ver como uma nova mulher em Cristo. Jesus. Não vai mais olhar para baixo. Vai olhar para cima. A sua postura vai mudar. Você vai para a palavra. E Deus vai te orientar. Coloque a mão no seu coração. Pai, estão aqui essas mulheres preciosas. Mulheres amadas. Mulheres que foram sonhadas pelo Senhor. Mulheres que o Senhor chamou pelo nome, como diz Isaías 43. Mulheres que o Senhor sonhou com elas. Mulheres que o Senhor nomeou. Mulheres que o Senhor tem amado, Pai. Tem atraído para este lugar. Senhor, e agora muitas delas têm acreditado em algumas mentiras de Satanás. Por conta, Senhor, de algumas feridas, alguns traumas, algumas situações, Pai, que foram pesadas demais. Mas agora, Senhor, eu oro para que venha, Senhor, o Teu bálsamo curador. Venha a Tua cura. Venha a Tua restauração. O Teu perdão. Em nome de Jesus, tira todo o peso, todo o fardo, toda a canseira. Esta dor de cabeça maligna que te persegue, que faz você até se desesperar algumas vezes. O Senhor te cura. O Senhor te cura. O Senhor te lava, te limpa. Em nome de Jesus, se levanta em Deus agora. Olha para cima e receba a cura. Cura na Tua alma, cura na Tua mente, cura no Teu corpo. Em nome de Jesus. Pela fé, se apropria agora de toda a armadura de Deus. Em nome de Jesus. Que o capacete da salvação seja uma realidade na Tua vida. Que a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé levantado diante de você. O calçado da preparação do Evangelho da paz. E a marca do sangue do Cordeiro sobre a Tua vida. Em nome de Jesus. Que a palavra, que a espada possa estar não só na Tua mão, mas no Teu coração, na Tua boca e na Tua mente. Em nome de Jesus. Em Josué, capítulo 1, versículo 9. O Senhor diz que estará com você todos os dias da Tua vida. Em nenhum momento você está sozinha. O Senhor está com você. Em nome de Jesus. Que esta palavra, que esta espada do Espírito esteja na Tua vida. Em todos os momentos, para que você possa prosperar em todo o tempo. Em nome de Jesus, receba a cura, a libertação do Senhor e graça. Para começar a edificar a Tua casa e a Tua família. Em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir ao Senhor. Que venha trazer, Senhor, esse bálsamo curador e restaurador sobre as Tuas filhas. Que ela receba a alegria do Teu Espírito Santo. E que ela venha, Senhor, se posicionar no Senhor. E começar a partir de agora, Senhor, a viver, Senhor, uma vida que glorifica o Teu nome. Não levada por emoções. Mas dirigida pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Pai, agora eu te peço. Ordeno o Teu anjo em cada casa delas. Na casa de cada uma delas, Senhor. Ordeno o Teu anjo a respeito das Tuas filhas. Senhor, repreende, Senhor, toda a confusão. Oh, Senhor, tudo aquilo que tem vindo. A Tua palavra diz, Pai, em Deuteronômio, Senhor 28. Que o inimigo que entrou por um caminho, sairá por sete caminhos. Em nome de Jesus. Nós repreendemos todo o espírito de confusão, de gritaria. Todo o espírito de separação, de divisão, de discórdia, de mágoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja livre. Em nome de Jesus. Oh, Pai, nós queremos que o Senhor está visitando cada uma dessas casas. E nós pedimos, Pai, que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento. O Senhor possa estar reinando nesta casa. Senhor, também na vida das Suas filhas, na mente e no coração. Oh, Pai. Eu oro por aquelas que não têm ido se cuidar. Têm abandonado a si mesmo por conta das dores. Têm se deixado, Senhor. Em nome de Jesus. Que a partir de agora elas saiam daqui, Senhor. Oh, meu Deus. Posicionando no Senhor, oh, Pai. E se comprometendo, oh, Deus. Em cuidar desse mesmo, Pai. Para que o Senhor, através da vida delas, possa alcançar outras vidas. Em nome de Jesus. Eu abençoo todas essas mulheres, Pai. Oh, Deus. E eu creio que dentro de pouco tempo, haverá dezenas e centenas de testemunho. Porque o Senhor trabalha. O Senhor trabalha. Por aqueles que esperam no Senhor. Em nome de Jesus. Se você crê nisso, erga tua mão e diga graças a Deus. Diga, eu creio. Que o Senhor começou uma boa obra na minha vida. E vai aperfeiçoar. Amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. 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 Glória a Deus. Deus abençoe, minhas queridas. Eu louvo a Deus por ter tido o privilégio de compartilhar com vocês esta palavra. Que você seja multiplicadora. E possa passar pelo menos para mais uma mulher. Amém. Obrigada, Tia Eliana. Amém. É uma mulher. E aí Eu vou mais me lembrar.